E olha, eu quero chamar também a Laurinha, quero saber onde Laurinha está, eu sei que ela está no estande da Unopar mostrando aí todos os serviços que a Unopar está oferecendo. Bom dia, Laura Luna! Boa tarde, Marcele Mons! Boa tarde, já! Já passou do meio dia, já! Boa tarde, boa tarde, Mangabeira, eu tô aqui sim no estande da Unopar, que eu não sou boba nem nada, vim conferir de perto. Quem tá ao meu lado é Fábio Palmeira, que é coordenador aqui da instituição. Fábio, vocês trouxeram três turmas hoje, né? Pedagogia, pessoal do serviço social também, estética e imagem pessoal. Fala pra gente o que é que vocês estão oferecendo aqui. Exatamente, primeiramente eu quero agradecer a iniciativa da TV Tambaú pra trazer pra Mangabeira, né? Esse bairro tão querido por nós. Afinal de contas, a nossa instituição é localizada aqui em Mangabeira. E trazer essa iniciativa de trazer a comunidade pra... Televisão é isso, é interação. E trazer a comunidade pra um evento como esse é muito legal. Estamos aqui com pedagogia, com oficina de brinquedos, pintura de rosto, pessoal de serviço social, dando informações sobre as leis. É isso mesmo, a Unopar trazendo aí, ó, vários serviços pra você. Lembrando que a Unopar está em dois endereços, viu? Um em Tambaúzinho e o outro aqui em Mangabeira, viu? Então fique ligado porque ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para o vestibular 2013. Aulas com uma vez por semana, já imaginou? Então não tem desculpa pra ficar aí, ó, nessa vidinha perreada, sem estudar. Faça a sua parte, vamos melhorar de vida, porque também, ó, estudar é muito importante, viu? Vamos mudar, vamos mudar e vamos mudar pra melhor. Então seja superior, seja Unopar. E olha só o que a Unopar trouxe pra gente, é o Michael. É isso? Será que ele sabe imitar o Michael de cantinho? Dizem que sim, né? Ah, é parecido, é parecido ou não é? E você dança igualzinho, Michael? Eu tento, né? Canta também? Às vezes. É mesmo? Então vamos ver um pedacinho? Michael Júnior, é isso? Uhul! Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Tem como pintar meu rosto? Tem, professora? É pra criança, Laura. Eu quero pintar meu rosto. Como é que eu faço? Pode ser? Vamos? Eu quero uma pinturinha. Eu quero uma pinturinha. Depois eu mostro o resultado, viu? Só tem tamanho. Não sei não, viu? Laurinha, Laurinha. Como é que está tudo por aí? Está cansada? Ou está quebrando tudo, hein, Laura Luna? Cansada, Marcelo e moço. Meu nome é alegria, amiga. Meu nome é disposição. Eu continuo aqui na Unopá. Olha só. Por falar em festa bonita, você está falando festa linda, festa bonita. Eu estou aqui com a equipe de estética e imagem pessoal, que é um curso também da Unopá. Simone Soares é aluna. Está deixando as meninas ainda mais bonitas, né, Simone? Fala para a gente. Com certeza, Laura. Com certeza. É um curso bem bacana, né? Um curso promissor, bem inovador. Fala um pouquinho desse curso de estética e imagem pessoal. Ótimo. É um curso ótimo. Era tudo que João Pessoa estava precisando. E a Unopá esse ano nos presenteou com esse curso. É um curso que nos proporciona beleza, bem-estar e saúde. Trazendo de volta a autoestima para as mulheres. Isso e tudo. Quem aqui não quer estar bonita? Já fiz um detalhezinho aqui também com o pessoal de pedagogia. E olha só meu coraçãozinho. Marcele, a festa aqui está bacana. E no palco também, né? A bagunça está boa, não está nossa. Com certeza, Laurinha falou.